Até agora falamos sobre mentoria ser uma atitude, é uma mentalidade. Também falamos sobre o que é um mentor e qual é o trabalho que um mentor faz, acompanhar espiritualmente os jovens. Vimos também as razões pelas quais o acompanhamento espiritual é tão importante para os jovens. E também acrescentamos a importância de entender a meta, o propósito final do acompanhamento espiritual. Cristo formado na vida das pessoas e que elas possam contribuir para o reino de Deus. Também vimos o acompanhamento espiritual no contexto pedagógico, como parte das cinco abordagens que Jesus usou para trabalhar com as pessoas. Agora, eu gostaria de fazer uma referência a um exemplo bíblico do que é um mentor. Para mim, um dos meus heróis bíblicos é realmente Barnabé. Se eu tivesse que escolher um personagem do Novo Testamento, eu honestamente nunca escolheria Paulo ou Pedro ou outro discípulo. Eu gosto de Barnabé e eu gosto de Barnabé porque Barnabé é um desenvolvedor de pessoas. Ele é um fortalecedor de pessoas. Ele é alguém que teve a capacidade de acompanhar os outros, investir na vida dos outros e desenvolver a liderança dos outros. Vou citar dois exemplos do trabalho de Barnabé. Primeiro, temos o trabalho que ele realizou com o apóstolo Paulo. Quando Saulo se torna Paulo depois de seu encontro com Jesus na estrada para Damasco, ninguém na igreja de Jerusalém confia nele. Honestamente, eu também não confiaria nele. Ele tem a reputação de ser um perseguidor da igreja. Alguém que realmente causou muitos danos. Quando Paulo menciona mais tarde sua própria conversão no livro dos Atos dos Apóstolos, ele indica como ele tinha sido o perseguidor da igreja e como ele tinha prejudicado muitas pessoas física e emocionalmente. A igreja de Jerusalém está fugindo dele. No entanto, é interessante porque é Barnabé quem garante por ele. É Barnabé quem o patrocina. É Barnabé quem o introduz e cria um ambiente de confiança para que Paulo possa começar a fazer parte da comunidade de crentes em Jerusalém e possa realizar o ministério. Mais tarde, o livro dos Atos dos Apóstolos nos conta como os cristãos, por resultado da perseguição, se espalharam por toda a bacia do Mediterrâneo e chegaram à cidade de Antioquia. A primeira igreja, eminentemente gentílica, não composta de judeus, aparece em Antioquia. A igreja, em Jerusalém, envia Barnabé para inspecionar e descobrir um pouco sobre o que está acontecendo lá. Quando ele percebe que há uma comunidade totalmente e exclusivamente gentílica lá, Barnabé pensa em Paulo. Ele acha que Paulo, por causa de sua origem grega e por causa de sua origem romana, pode ser a pessoa mais adequada para ser capaz de trabalhar em Antioquia e chama por ele. De fato, desde que Paulo deixou Jerusalém até ser reivindicado por Barnabé, os estudiosos das escrituras nos dizem que vários anos se passaram. Durante muitos anos, Paulo não foi ninguém. Foi Barnabé quem viu a oportunidade de que ele poderia ser a pessoa para fazer uma obra entre os gentios em Antioquia. Então, vemos que se Paulo é alguma coisa, por assim dizer, é por causa da capacidade de Barnabé de patrocinar, apoiar, acreditar nele e no potencial que ele tinha. Mas há outro exemplo que eu gosto de Barnabé, e esse é o exemplo de João Marcos. Na verdade, João Marcos era primo de Barnabé. Nos dizem que, embora não saibamos muito bem o que aconteceu na primeira viagem missionária, João Marcos os abandonou. E na segunda viagem missionária, Paulo não queria que ele os acompanhasse em nenhuma circunstância. Dizem-nos que o desacordo foi tão forte que eles tiveram que se separar. E Paulo e Barnabé nunca mais colaboraram. A razão para essa separação foi porque Barnabé acreditava em João Marcos. Barnabé acreditava que João Marcos deveria ter uma segunda chance. Enquanto Paulo, que era muito radical, disse que ele falhou conosco. E desde que ele falhou conosco, não é mais dos nossos. Não há segundas chances. Se não fosse por Barnabé, certamente não teríamos o evangelho de Marcos. A tradição cristã nos diz que foi o apóstolo Pedro quem ditou a Marcos, primo de Barnabé, o evangelho que leva o seu nome. Mas algo ainda mais interessante é quando vemos que nas cartas de Paulo da prisão, ele indica que todos o abandonaram, exceto, curiosamente, João Marcos. Aquele que ele havia rejeitado, aquele que ele considerava indigno de acompanhá-los na segunda viagem missionária, aquele que Barnabé apoiava, insistia e defendia, era a única pessoa que não abandonou Paulo em um dos seus piores momentos, naqueles momentos em que ele estava na prisão e todas as pessoas ao seu redor o haviam abandonado. Portanto, no caso de João Marcos e no caso de Paulo, vejo que Barnabé é realmente um bom mentor. Ele é alguém que sabe acompanhar espiritualmente os outros em seus processos. Há três características que eu vejo na vida de Barnabé que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, ele é um mentor. É alguém que pode visualizar e ver o potencial que os outros têm. O que não era aparente para os outros, era aparente para Barnabé. Barnabé podia ver o potencial que Paulo tinha. Barnabé foi capaz de ver o potencial que João Marcos tinha e lutou por eles na igreja de Jerusalém e contra Paulo quando ele rejeitou João Marcos. Eu também vejo uma segunda característica na vida de Barnabé como um mentor ou como um companheiro espiritual. É o desejo de dar às pessoas segundas chances. Acreditar que mesmo que as pessoas falhem, elas sempre podem se redimir e sempre têm a capacidade de dar o melhor de si. E uma terceira característica que vejo na vida de Barnabé e que gostaria de destacar é que ele realmente sabia como investir tempo na vida das pessoas para ajudá-las a serem a melhor versão de si mesmas. Vejo que isso é algo que experimentei em minha própria vida. Eu vi que as pessoas acreditaram em mim. Eu vi que as pessoas me deram oportunidades. Eu vi que as pessoas desenvolveram o potencial que eu tinha quando às vezes eu mesmo não tinha a capacidade de enxergar e acreditar nisso. É por isso que a figura do mentor é tão importante. E por isso, para mim, Barnabé é um dos meus heróis da Bíblia. E por isso, para mim, Barnabé é um dos meus heróis da Bíblia. E por isso, para mim, Barnabé é um dos meus heróis da Bíblia. E por isso, para mim, Barnabé é um dos meus heróis da Bíblia.